Estou de volta aqui ao vivo, direto e em frente ao Centro de Diagnóstico por Imagem. Por aqui já está o vereador, ele acabou de sair, como eu disse. Nós estávamos acompanhando toda essa movimentação. E aí, vereador, o que foi que o senhor recebeu de informação lá dentro do CDI? Nós, através de provocações da sociedade e diante desse momento único que vivemos hoje em todo o mundo, que às vezes não é diferente, vim acompanhar, saber como andam os serviços de saúde. No caso, estive no SAMU e agora estou saindo aqui do CDI. E as informações que me passaram, que estão funcionando de forma normal, se houver urgência, é atendido. Eu até tratei de uma questão que chegou ao meu conhecimento de uma senhora que necessitou desse serviço e não foi atendida. Me falaram, o responsável hoje de plantão aqui, um técnico, ele disse que está funcionando normal, ultrassom, tomografia, os serviços que são oferecidos pelo CDI. A informação dele, que nos passou, eu conversei com pessoas que aqui estão, que disseram que estão com um agendamento e vieram fazer exames. Está funcionando, no caso, com agendamento para os pacientes? Exatamente, agendamento para diversos serviços e, segundo o coordenador, em casos de urgência também, eles não se negam a fazer esse serviço. Vereador, foi informado também se há uma escala de profissionais atendendo, como é feito esse trabalho? Sim, me falou, foi informado que tem uma escala de profissionais diariamente aqui, prestando esse serviço. Da mesma forma que estive no SAMU, conversando com a coordenadora, e que também, através de algumas informações sobre materiais de expediente para os profissionais, eu estive lá e identificamos um problema da parte física do espaço, que tem muita infiltração. A própria coordenadora me mostrou que esse serviço já foi feito, mas em um curto espaço de tempo, as paredes começam a ficar úmidas e cair o reboco, como chamamos, foi o que nós identificamos lá. Duas ambulâncias, 24 horas, dois médicos de escala e a equipe que acompanha. O vereador também observou se os profissionais utilizavam equipamentos de proteção individual, o EPI? Na verdade, eu conversei com a coordenadora e estive visitando o espaço de repouso, perguntei como é que está funcionando, todos disseram que estava tudo bem e a equipe estava de prontidão para um chamamento. Fiz esse questionamento sobre a questão de EPIs, sobre máscaras adequadas, ela me mostrou o material, nós fizemos todo um apanhado e pelo que se viu, pelo que conversamos, as coisas estão dentro da normalidade. Espero que isso seja uma realidade permanente. Tem acompanhado também denúncias através das redes sociais, vereador, de aglomerações também na cidade, qual o apelo que você faz para que o setor competente possa fiscalizar e coibir essas aglomerações? Eu considero, eu tenho dito sempre que gestão é preciso ter decisão e coragem para tomar medidas que são muitas vezes consideradas impopulares, mas é que para o bem da população, da maioria da população. Então, eu considero que essa política de isolamento, de controle, de contaminação da nossa cidade tem pecado muito. Tem pecado muito, a princípio, logo pela formação de um conselho gestor que eu considero democrático, que não tem uma representação de trabalhador lá, tem patronal, tem outros órgãos com todo o respeito, nenhum demérito aos órgãos que lá estão, mas a gente sente falta de representantes de categorias, seja de comerciários, de outros sindicatos, nesse conselho para participar, para fazer o contraponto. Lá tem muito uma defesa de quem é da área patronal no comitê, mas não temos a representação de segmentos de trabalhadores do município. Para a própria Câmara, infelizmente, a indicação que tem é de um funcionário, que também não é nenhum demérito ao funcionário, mas somos 15 vereadores que temos a legitimidade de compor um comitê desse e acho que seria de grande importância a presença de qualquer um dos meus pares fazendo parte. E aí eu tomei conhecimento de uma informação que me preocupa muito, porque o município, no decreto, ele determina normas de isolamento, de transporte, e tomei conhecimento que o transporte que faz para as pessoas de tratamento fora de domicílio, é uma van com 15 pessoas. A Guanabara, pelo que sabemos, a cada um passageiro por duas poltronas, quando está circulando. E o transporte que leva pessoas que vão para tratamento oncológico e outros tratamentos na capital, a van veio com a lotação completa, inclusive duas pessoas, e aí não vamos citar nome, estavam acometidas de Covid, o exame em seguida foi diagnosticado, que duas pessoas com Covid estavam no transporte público, que veio de João Pessoa para Cajazeiras, lamentavelmente. Então, assim, é preciso rigor, é preciso muita responsabilidade para não ocorrer isso, porque a velocidade da transmissão do Covid-19 no país, no Brasil, é maior do que qualquer outro lugar. Então, nós consideramos várias questões que precisam ser revistas urgentemente. Hoje tem uma audiência pública virtual, com a presença de representantes do hospital, da UPA, a secretária de saúde, e eu acho que é o grande fórum para a gente debater e apontar essas questões. Para estar atento. Sim, com certeza, é preciso estar atento, muito, muito vigilante, nesse momento, o poder legislativo, os trabalhadores e responsáveis por setores da saúde, que é o que há de mais importante hoje, a política de saúde está vigilante e não cometer esse tipo de erro que está ocorrendo e analisar essa proliferação em maior número na periferia. Os bairros da cidade, os números estão apontando aí um alto índice e crescente de pessoas dos bairros, a exemplo do bairro São Francisco. Então, nós precisamos ter uma ação concreta, um plano direcionado para inibir essa contaminação. Não dá para a gente estar pensando em ter uma ação maior quando a pandemia estiver lá no pico maior. É preciso agora ter essa ação preventiva. Essa sua denúncia, vereador, de que essa van do município de Cajazeiras veio de uma pessoa com essa aglomeração de pessoas vai na contramão de tudo aquilo que o município prega. Extremamente contraditório, extremamente contraditório. Nós sabemos que não pode vir van das cidades aqui da região, está proibido. O número de pessoas por táxi, por transporte pequeno, é limitado. E, no entanto, um carro que, vamos dizer assim, oficial, que presta serviço à saúde pública do município de Cajazeiras está totalmente ferindo o decreto da autoridade, que é o senhor prefeito. Ô, José, só pergunta aí, velhino, se ele vai continuar esse trabalho de fiscalizar, visitar os PSFs, policlínica, até mesmo também ao centro que foi aberto agora do Covid-19, para ver se está funcionando. Porque é importante o vereador estar presente, porque a gente está recebendo muitas denúncias que está faltando médico e alguns PSFs. Pergunta de Pérez, se você vai continuar esse trabalho de fiscalização, de visitar esses espaços públicos, para saber se realmente está funcionando ou não. É o nosso dever, é o nosso dever. Eu estou apenas cumprindo o meu papel de vereador. Temos, sim, nesse momento, intensificar mais ainda a fiscalização. Estaremos acompanhando todos os setores que for possível, principalmente da saúde, para ver como é que anda esse serviço. Então, aqui é a nossa participação ao vivo, direto do CDI, em frente ao Centro de Diagnóstico por Imagem, acompanhando essa movimentação para o balanço diário. Obrigado. Obrigado.